RONAAA! Revicilazinha Abriu o revolucionador Acertei de novo, vai! Essa novia com a sensação Essa novia com a sensação Ela é rebola gostosa e só para no chão Ela é rebola gostosa e só para no chão Agora desce Desce até o chão Essa novia com a sensação Essa novia com a sensação Ela é rebola gostosa e só para no chão Ela é rebola gostoso e só para no chão Essas novinhas dão uma sensação Ela é rebola gostoso e só para no chão Ela é rebola gostoso e só para no chão Agora mexe, mexe o poposão agora desce Desce o poposão agora sobe Sobe o poposão agora sobe Sobe no colinho do papai agora desce Besse até o chão agora desce Desce até o chão agora sobe Sobe o poposão, agora desce Desce até o chão Essa novinha é tão a sensação Essa novinha é tão a sensação Ela é rebola gostoso e só para no chão Ela é rebola gostoso e só para no chão Agora desce Desce até o chão Agora desce Desce até o chão Agora sobe Sobe o poposão Essa novinha é tão a sensação Ela é rebola gostoso e só para no chão Ela é rebola gostoso e só para no chão Essa novinha dá uma sensação Ela é rebola gostosa e só para no chão Ela é rebola gostosa e só para no chão Agora mexe, mexe o poposão, agora desce Desce o poposão, agora sobe Sobe o poposão, agora sobe Sobe no colinho do papai, agora desce Desce até o chão, agora desce Desce até o chão, agora sobe Sobe o poposão, agora desce Desce até o chão